No Tag de Volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre as últimas informações. A primeira delas sobre Gustavo Nunes, que está sendo sondado aí por diversos clubes europeus. E também tenho que falar para você sobre um jogador que teve aí um grenal, um grenal para este reforço. Então, vou falar sobre isso para vocês, mas antes, é claro, vou falar aí da Sena Esporte, Bet, te cadastra! É de graça para te cadastrar e tu ainda pode concorrer a uma camisa do Grêmio Oficial e esse boné lindão aqui da Sena Esporte, Bet. Te cadastra, o link está aqui no comentário fixado ou no QR Code da tela. E se tu fizer um depósito aí para fazer aquela fezinha bacana no Imortal Tricolor, hoje é Grêmio Vasco, dá para fazer aquela fezinha marota. Tu vai colocar aí qualquer valor entre R$ 20 e R$ 500 e tu vai poder ter o dobro do valor depositado. Cara, é 100% de volta para te brincar e fazer dinheiro, beleza? E, obviamente, jogue com responsabilidade, porque vocês podem ganhar muito dinheiro, mas também tem o risco de perder. Fechou? Rapaziada, bora lá então, bora falar sobre as informações de hoje. Vamos a atualizações sobre o Gustavo Nunes. O atacante Gustavo Nunes está no interesse de diversos clubes, Benfica, Porto e mais alguns clubes da Bundesliga, que é a Liga Alemã. Então, Gustavo Nunes está na mira de diversos clubes da Europa. Então, temos também da Inglaterra, o Brentford, sinalizou, fez uma nova proposta aí pelo atleta. A última oferta foi de 10 milhões de euros, que foi recusado pelo Grêmio. O Imortal também está pedindo aí cerca de 20 milhões de euros por 70% do passe para pensar em uma liberação do atacante Gustavo Nunes. Então, seria dessa forma que o Grêmio pensaria em vender o jogador. Então, por este motivo, ainda não se tem uma decisão, uma concretização de se ele fica ou não no Grêmio. O Porto teria oferecido um valor tribaixo. Foi 8 milhões de euros para 70% dos direitos dele. Cara, é pouquíssimo dinheiro. Então, não tem condições. Dessa forma, o Grêmio não vai fazer negócio com o Porto. Então, tem outros times interessados e o Grêmio está negociando, está vendo qual vai ser aí a certeza, né? Se vai ficar, se não vai, para onde é que ele vai ir. E também vamos falar sobre este nome, este jogador que teve um grenal. Teve Grêmio e Inter disputando por esse reforço. E esse reforço veio para o Grêmio. É Miguel Monsalvi, o jogador que já foi anunciado, já está no Imortal, poderá fazer sua estreia daqui a pouco. Então, Miguel Monsalvi teve uma grandiosa disputa entre Grêmio e Inter. Informação que veio lá do Lucas Collar e do Lucas Dias, né? Então, os setoristas do Inter trouxeram aí que teve essa disputa pelo Miguel Monsalvi. Esperamos que ele jogue muito, 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 muito aqui no Grêmio para que os colorados ainda fiquem... Pô, cara, olha, deixamos esse cara aí lá para o Grêmio, um baita de um jogador. Então, esperamos que dê certo aqui no nosso Imortal. Beleza? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e vai lá na cena. Não te esquece, te cadastrou, tu já está concorrendo a uma camisa do Grêmio. E também lembrando que tu colocando uma graninha, tu vai ganhar 100% de volta. E, obviamente, né? Depositou, aposta, faz ali a tua fézinha no Imortal que vai dar bom. Tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, fui!